Olá, tudo bem? No mês que a gente comemora o Dia dos Namorados, eu tenho uma pergunta pra você. Você já teve o coração partido alguma vez? Quem nunca, né? E já precisou buscar atendimento médico por causa disso? Calma, fique aí que eu vou te explicar essa história direitinho depois da vinheta. Então, quando a gente leva um pé na bunda, é normal que a gente fale que tá com o coração partido, né? Mas você sabia que existe realmente um problema de saúde também com esse nome? Isso mesmo, a Síndrome de Takutsubo, ou cardiopatia induzida por estresse emocional acentuado. Também é chamada de Síndrome do Coração Partido. Ela é um problema raro, que pode atingir pessoas de qualquer idade ou sexo, mas é comum em mulheres acima de 40 anos ou no período pós-menopausa. A Síndrome do Coração Partido tem esse nome porque é provocada por casos de grande estresse emocional, como a morte inesperada de um familiar ou amigo, o diagnóstico de uma doença grave, a perda de emprego ou divórcio. Situações como essa provocam uma descarga excessiva de adrenalina na corrente circulatória, o que dificulta o bombeamento de sangue no coração e leva a um quadro de insuficiência cardíaca. Entre os sintomas da Síndrome do Coração Partido, que são muito parecidos com os do infarto agudo do miocárdio, estão dor ou aperto no peito, dificuldade para respirar, cansaço repetido ou acentuado, suor intenso, palpitações, queda de pressão ou tonturas. Também é comum sentir perda de apetite ou dor no estômago, raiva, tristeza profunda ou depressão, dificuldade para dormir e perda de autoestima. Para saber se o que a paciente está sentindo é mesmo a Síndrome de Takutsubo ou infarto, é preciso fazer um exame que verifique se há ou não a obstrução das artérias coronárias. No caso da Síndrome, é possível que os sintomas desapareçam após algum tempo, sem tratamento. Mas se a dor no peito for muito forte ou caso você sinta falta de ar, o recomendado é que procure atendimento médico o mais breve possível para ser examinada e avaliada. Além de não deixar o crush pisar no seu coração para prevenir a Síndrome do Coração Partido, também é importante criar hábitos saudáveis que contribuam para a saúde do corpo e da mente, como a prática de esportes, os exercícios físicos e manter uma alimentação balanceada. Socializar com outras pessoas na medida do possível também ajuda. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e antes de ir, não esquece, de curtir, compartilhar com seus amigos, com a sua família. Aperte o sininho para você receber todos os nossos próximos vídeos. E até o próximo nosso Dona de Mim. Pum! E até o próximo Dona de Mim. Legenda Adriana Zanotto